Seja bem-vindo! Neste vídeo eu vou ensinar 11 segredos para você memorizar a Bíblia muito mais rápido que os outros. Se você tem dificuldade de memorizar a Bíblia e tem dificuldade de se concentrar na leitura, deixe seu comentário aqui para eu ler e quem sabe virá a pauta do meu próximo vídeo. E aproveite também para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer por que nós esquecemos as coisas. O cérebro humano, a mecânica dele é capturar, registrar e depois apagar. Então ele muitas vezes acaba apagando aquilo que você não dá importância. Por exemplo, se o gerente do seu banco liga para você e diz assim Vem aqui no banco, sexta-feira, às 14 horas, para você fazer um título de capitalização. Bom, você vai guardar esse compromisso, essa atividade? Provavelmente não, você vai esquecer porque não é do seu interesse. Agora, se o gerente de banco diz assim Olha, vem aqui no banco, sexta-feira, às 14 horas, em ponto, porque você foi sorteado e ganhou um prêmio aqui do banco. O que vai acontecer? Automaticamente você vai memorizar não só o dia, mas o horário, os minutos e até os segundos se ele pedir para você. Porque nós temos uma tendência a guardar aquilo que é importante e a desprezar aquilo que você não dá tanta importância. E na leitura da Bíblia acontece muito isso. Algumas pessoas leem a Bíblia simplesmente por ler. Sem aquele interesse, sem aquele amor, sem aquela vontade de aprender de verdade. Ah, quando você tem amor, quando você tem vontade, garra e quer aprender de verdade, você acaba ativando outras áreas do seu cérebro que vai garantir uma consolidação muito maior e por muito mais tempo. Existe, inclusive, um estudo que mostrou que nós temos uma curva de esquecimento onde 24 horas depois de ter estudado e aprendido algo, lido um capítulo ou um versículo, você acaba esquecendo até 80%. E o que nós podemos fazer para fortalecer a memória e não esquecer mais os nossos livros, capítulos e versículos. Veja as dicas que eu tenho aqui para você. Existe uma técnica que eu coloquei aqui no meu livro, o Segredo dos Gênios, chamada repetição espaçada de efeito rápido. Serve assim para você memorizar um capítulo ou um versículo, para você falar já no mesmo dia ou no dia seguinte, que consiste no seguinte. Tudo o que você aprendeu agora, neste momento, o versículo que você acabou de ler e compreendeu, você vai revisar dentro de 20 minutos. Depois você vai aguardar 6 horas e vai fazer uma nova revisão. E a próxima revisão será feita dentro de 24 horas. Com isso, você vai conseguir preservar esse conteúdo por mais de 24 horas em sua memória, sem esquecer. A segunda técnica chama-se repetição espaçada de efeito prolongado, que também tem no meu livro O Segredo dos Gênios, que ensina o seguinte. Aquilo que você aprendeu agora, você vai revisar dentro de 24 horas, revise depois dentro de 7 dias e uma vez a cada 30 dias ao longo de 6 meses. Ao fazer esse processo de revisão espaçada de efeito prolongado, você vai conseguir levar esse conteúdo que você revisou, seja um capítulo, um versículo, um texto, uma passagem, por muitos meses, muitos anos ou dependendo do uso, pelo resto da sua vida. E vamos então aos 11 segredos que eu preparei aqui para você deixar a sua memória afiada. Eu quero que você comente aqui se você já conhece algum deles ou se existe algum segredinho especial que você utiliza e que pode ajudar aqui todos os nossos amigos que estão vendo esse vídeo. Número 11, selecione o que é importante. Olha, a gente vive num mundo hoje de milhões de informações. Você recebe o tempo todo, por todos os lugares, as informações e isso acaba muitas vezes comprometendo a nossa memória de curto prazo. Você acaba deixando aquilo que é importante para depois e quando você precisa ler, se concentrar e memorizar, você não tem tanta energia. Então o primeiro passo é, se existe algo importante para você memorizar, selecione aquilo que é importante e exclua tudo aquilo que não interessa. Dessa forma você vai economizar tempo e energia no seu processo de estudo. Dica 10, estude e entenda aquilo que você aprendeu. Um dos maiores pecados de quem estuda a Bíblia é ler, fechar a Bíblia e fazer outras coisas. O que você tem que fazer é estudar a Bíblia, compreender e explicar para si mesmo ou para uma outra pessoa aquilo que você acabou de ler. Ao explicar, você transforma estímulos elétricos em sinapses, em conexões de neurônios e você consegue preservar essa memória por muito mais tempo. Dica 9, divida o que você pretende memorizar em apenas 3 partes porque o nosso cérebro tem uma tendência a lembrar do começo e do final. Então se entre o começo e o final você tem várias etapas, você acaba esquecendo muitas coisas. Então dividir em 3 partes fica mais fácil. Por exemplo, em Isaías capítulo 41, versículo 13, você tem O que eu, o Senhor, teu Deus. Essa é a primeira parte. Te tomo pela tua mão direita. Essa é a segunda parte. E te digo, não temas, eu te ajudo. Ao dividir em 3 partes, fica mais fácil você lembrar de todo o conjunto. Mesmo que o texto seja maior do que este. Número 8, técnica de visualização. O nosso hemisfério direito, ele é responsável pela imaginação, pela criatividade, pelas cores, pelas formas. O esquerdo, ele é mais lógico. Então quando o esquerdo estiver lendo um texto, que é uma parte mais lógica, o direito deve ir visualizando simultaneamente. Dessa maneira você garante a construção de memórias mais fortes através da produção de imagens mentais. Dica 7, crie uma história mental. Nós lembramos com muita facilidade quando a gente escuta histórias que as pessoas contam na nossa família, na igreja, no dia a dia. Porque a história, ela cria uma conexão entre todas as etapas. É o começo, o meio e o fim. Se você consegue transformar a leitura de um capítulo, de um versículo, numa pequena história, se você conta uma história mental, você acaba criando esta conexão na sua memória e fica muito mais fácil você lembrar a partir da história que você criou. E uma mensagem importante, lembre-se, Jesus usava histórias para poder ensinar, para poder evangelizar. Seis, estimule a sua memória auditiva. Depois que você estudou, compreendeu, dividiu em partes, leu e memorizou, você pode gravar a sua explicação, a sua interpretação num gravador de voz e escutar em momentos em que você estiver relaxando, no trânsito, numa fila, para que você consiga revisar e repetir aquilo algumas vezes. Isso vai estimular a sua memória auditiva e garantir uma força a mais no processo de conexão. 5. Use palavras-chave Por exemplo, no texto de Isaías 41, versículo 13, você pode destacar as palavras Deus, mão direita e ajudo. Ao destacar essas três palavras, você pode fazer uma associação entre as três para que você consiga lembrar com muito mais facilidade do texto destacado. 4. Crie um descanso mental É muito importante que você dê intervalos nos estudos da Bíblia. Se você estudou durante uma hora, dê um intervalo de 15 minutos e nesse intervalo, faça qualquer coisa que não seja leitura. Vá tomar um banho, comer alguma coisa, dar uma volta, descansar, até mesmo tirar uma soneca. Isso vai fazer com que você tenha um descanso mental e consiga se concentrar muito mais na próxima rodada de estudo. Dica 3. Crie um palácio da memória Existiu um poeta na Antiguidade chamado Simoníades. Dizem que Simoníades estava fazendo um recital público num palácio cheio de pessoas e depois do recital o palácio desmoronou, matando todas as pessoas ali. E Simoníades foi capaz, depois de reconstituir o local onde estava sentado cada uma daquelas pessoas para poder identificá-las. Essa história conta uma técnica que ele utilizou, que é o palácio da memória. Você pode, por exemplo, gravar diversos versículos bíblicos e criar palácios da memória. O que é isto? Dentro da sua casa, por exemplo, você pode criar um ponto de fixação para cada mobília, cada móvel, criando um roteiro dentro da sua casa. E em cada um desses pontos que você criou, você vai fixar o nome de um versículo ou o nome de um capítulo que você precisa lembrar na hora de fazer uma apresentação pública. E você pode, inclusive, criar vários palácios da memória em vários setores, como seu local de trabalho, trajeto para o trabalho, a sua própria igreja, criando vários espaços na sua memória para poder gravar centenas e centenas de informações. Dica 2. Saia do lugar comum. Olha, é muito importante você treinar o conteúdo que você memorizou. Lembra, você estudou, compreendeu, explicou, dividiu em partes, leu, visualizou, criou uma história e criou um palácio da memória. Então é muito importante, depois de todo esse trabalho, você sair do lugar comum, vá para um outro setor, vá para uma praça, vá para uma igreja e você, naquele local, faz esse repasse, essa revisão, esse treino mental. Para quê? Para que na hora da sua apresentação, você fique confortável para falar e lembrar, independente do local onde você esteja. Ao fazer esse treinamento, você consegue ativar, estimular as lembranças num tempo recorde. Dica número 1. Fortaleça a sua memória. Olha, muitas pessoas duvidam da própria capacidade de memorizar a Bíblia. Só para você ter uma ideia, existem países, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe o Campeonato Nacional de Memorização da Bíblia. Ali você tem jovens, adultos e até idosos, memorizando centenas e centenas de versículos bíblicos ou até capítulos inteiros com muita facilidade, tanto é que eles fazem um grande campeonato chamado National Bible Bee. Lângos de pessoas de todo o país participam na Bíblia. Então, nós temos come para saber e acreditar o amor que Deus nos sentiu, que Deus nos sentiu e que nós nos sentimos. Nós devemos ser capazes de um grande campeonato da Bíblia. Que você pode ser capazes de um grande campeonato de Deus. Que é a palavra de Deus? Foi incrível. E você também consegue fazer isso com toda certeza Porque o aparato mental você já possui É só usar o seu cérebro com eficiência Eu quero convidar você a treinar a sua memória Através de técnicas de memorização Que me ajudaram a ganhar o título de melhor memória do Brasil Através de um treinamento chamado Bíblia Memorização O Bíblia Memorização é um curso de memorização da Bíblia completo É o primeiro do Brasil e é o único que existe no Brasil Com técnicas de memorização validadas pela neurociência Que vão ensinar você a ler, compreender e memorizar cada um dos versículos bíblicos Já são mais de 12 mil alunos no Bíblia Memorização Eu quero convidar você a conhecer também este trabalho Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo Para você acessar esta página e conhecer este trabalho magnífico e abençoado Se você gostou destas técnicas e conhecer mais alguma técnica Deixe o seu comentário aqui nesta página E lembre-se também de se inscrever no canal Aliás, depois de assistir este vídeo Com certeza você não terá dificuldade nenhuma de lembrar De se inscrever no canal, de comentar, de curtir e compartilhar com os seus amigos Muito obrigado e até breve